Se você procura uma telephoto de qualidade profissional e não pode perder aqueles momentos decisivos, a Nikon 300mm F4D EDIF AFS é a sua opção. Com a sua Nikon 300mm, capture imagens de esportes de ação, retratos close-up e até editoriais de moda. Elementos de vidro óptico de dispersão extra-baixa eliminam as aberrações cromáticas. O autofoco interno permite o uso de filtros, já que o comprimento da câmera não se altera. Essa lente tem controle de abertura manual, o que pode ser um atrativo para videomakers e fotógrafos mais conservadores. O modo MA permite a troca instantânea entre foco manual e automático. Essa lente se transforma em uma 450mm quando usada em uma câmera de formato DX. Já em conjunto com o teleconverter, pode chegar a incríveis 600mm. Não espere mais nenhum segundo. Garanta já a sua em videosolution.com.br Se inscreva no canal e ative o sininho.